Salve, salve, tropinha! Hoje estamos começando aqui mais um vídeo, mais um vídeo usado daquele jeito que vocês, mano, já sabem. E hoje, meu parceiro, o negócio é o seguinte, tá eu e o mano Fribolas, e, mano, a gente andou jogando um pouquinho, assim, ó, pouquinho, 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 pouquinho coisa, pouquinho coisa, pouquinho, pouquinho. Eita, tem um bug aqui, ô, 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 ô Fribolati. Tem um quê? Um bug. Um bug? O palhaço? Exatamente, vou matar ele. Quer ajuda? Não, querer ajuda eu não quero, mas se você não vir aqui, eu vou ganhar um XP tudo sozinho. Então, espere para compartilhar, aqui, ó. Ah. Ajuda, já tô ajudando, ó, tá vendo? Não, você tem que bater mais aí, que eu acho que se pára... Ah, eu acho que eu não tô como seu aliado, ó, pronto, agora tá tudo certo. Matei. Pronto, não, matamos. Nossa, eu queria... Nossa, quase que eu mato o Nicolazinho. Bom, família, mas o negócio é o seguinte, mano, hoje tô iniciando aqui mais um episódio da nossa série Rei Pirata, onde o nosso objetivo é ver quem será o Rei dos Piratas. Nicolas não sabe jogar muito bem, eu estou ensinando a ele, enfim, Nicolas, o negócio é o seguinte, mano, muitos de vocês sabem, ou pode ser que você também não saiba, né, existe essa hipótese, e o negócio é o seguinte, mano, o que... em falar em termos de upar, porque é o seguinte, o Blox Fruit, ele é dividido em três mares, né, ele é dividido em três mundos, vamos se chamar assim. É, a gente tem aqui o primeiro mundo, a gente tem o segundo mundo e o terceiro. O primeiro mundo, basicamente, não tem muita coisa pra você fazer, não tem praticamente nada. Ele é um mundo, tipo assim, xoxo. E o que a gente quer quando a gente tá no primeiro mundo? Passar ele o mais rápido possível. E, mano, se a gente for falar a questão upar, a melhor fruta que você tem pra upar hoje em dia, na verdade, existem um estilo de fruta, né, que pra quem não sabe, as frutas, elas são divididas em três grupos. Para a Messia, Zoan e Logia, tá bom? A melhor é a Logia, parado, não tem como, porque a Logia você não toma hit, né, mano, igual aqui, ó, se o pirata vir bater no pai, eu não tomo dano dele. Beleza. Depois dessa linha de explicação, mano, o seguinte, o que que a Logia tem a mais? É que, tipo assim, existem algumas Logias que você consegue gerar uma espada, né, você consegue transformar a... Eita, não, calma, não, não é esse aqui, não, tchau. Já monta aqui no barquinho, Nicolas. Que é bom, então? Já comprei o barco, mas antes de comprar o barco, antes, a gente tem que fazer uma coisa importante. Só que, peraí, e tipo assim, como eu estou explicando pra vocês, existe como você fazer espada. Qual que é a vantagem de você conseguir fazer espada? Porque, mano, quando você vai, por exemplo, vou farmar aqui os brutos, né, então vamos lá. Cheguei aqui, ah, vou farmar o bruto aqui, pá, bati nele aqui, vou chamar outro aqui, um tapinha no cucuroto, outro aqui, beleza. Aí, você quer fazer o que, mano? Se você gastou todos os seus pontos em fruta, tu vai vir aqui, vai usar uma habilidade e acabou, tá ligado? Você vai ter que ficar esperando essa habilidade voltar, pra você poder ir lá e usar ela de novo, ó. Usei. Mas agora, se você tem uma fruta que tem uma espada, você consegue vir aqui e ficar, tipo assim, igual o estilo de luta, vamos supor. Você pega o estilo de luta aqui, vamos fingir que no lugar do estilo de luta aqui, seria uma espada que eu teria, tipo... Porque as duas frutas que fazem isso é a Light e a Ice, tá? Vamos supor que eu tenho... Eu ficaria batendo, eu usaria a habilidade e continuaria batendo. Só que, em vez de dar pouco dano, igual tá dando agora, daria bastante dano. Por quê? Porque seria nada mais, nada menos do que o dano da fruta. Porque quando você utiliza a espada, vem o dano da fruta. Mas tá, João, por que você tá contando toda essa história? Porque é o seguinte... Aqui dentro do Blocks Fruit, existe outros estilos de luta. Então, hoje, Nicolas, nós iremos comprar o estilo de luta favorito por minha pessoa. Por que favorito? Ah, porque, né, eu não tenho que explicar. Olha isso aqui, olha isso aqui. Já, 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 primeiramente que a gente encontra, já pega aqui, né, o Sandy já, mano. Tá aqui, lindão, bonitão, como sempre. E a gente já vai falar com ele e, cara, ele vai ensinar o... O Black Lag pra gente. Gente, eu confundi... Agora que eu percebi, eu falei pra você juntar uma quantidade de grana, só que é outra. Você tem esse dinheiro? É, eu tenho. É claro, eu sempre tô preparado. É, então, eu acabei de pegar aqui. E, gente, Black Lag, Nicolas. Antes, nossas mãos ficavam pretas. Agora, se você colocar de novo, vão ser nossos pés, ó. Como é que eu faço pra ficar desse jeito? É só fazer assim. Porque agora, é os nossos pés que a gente vai usar. Porque, tipo assim, esse aqui é o estilo de luta do Sandy, aonde ele usa os pés. E por que que a gente pegou? Porque, gente, olha a diferença já de só dar um hit. Tipo assim, como o combate é inicial, é simples, é o primeiro, cara, ele não dá dano nenhum, tá ligado? Tipo, agora com esse aqui, pelo menos, já é melhor. E, além de tudo, existem habilidades que são melhores pra gente estar, tipo assim, usando. Por exemplo, tem aqui o combo de chutes, olha isso aqui. Já é uma habilidadezinha. Tipo, não é a melhor habilidade de todas, mas já é uma habilidadezinha. Concorda comigo, Nifrolino? Concordo. Mas, outra coisa boa. Porque hoje o vídeo está rechado de notícias boas. E qual será a notícia? Nós liberamos o próximo lugar... Roubei. Não deu pra roubar. Ah, roubou não. Mas a gente vai pro próximo lugar aí, aonde, né, nós temos que ir. E, mano, muito engraçado, velho. Tipo assim, hoje em dia, ô, Nicolas, eu que assisti o One Piece, né, eu sei como... O que representa cada ilha, sabe? Tipo, o que significa cada ilha. Porque agora, meio que se a gente for seguir a lógica, a gente vai lá pra Alabasta. Que, no caso, é no deserto. Então, a gente precisa achar a pirâmide aqui, ó. Aí, agora tem lá o Water Seven, lá no final, onde que tem... Nossa, mano, que... Ô, eu tô bem assistindo esse arco, família. Esse arco aqui, mano, dá hora pra caramba. Frank, só negócio doido. Mas, ó, a gente já tá chegando aqui em Alabasta. Alabasta. O Nicolas deve tá achando que eu tô falando no... Japonês. Falando em grego pra mim, tô entendendo é nada. Bom, mas, ó, já chegamos aqui em insano, insuramente insano. Já salvo aqueles PowerPoint bolados, meu caro amigo Nifrolas. E, ó, já vão pegar a missão aqui, né? Porque, meio que, tipo assim, né? Como a gente tem a mesma missão, né? Vai ficar um negócio meio que roubaram... Cada um vai roubar um pouco do outro. Não tem muito o que fazer, não. Vou esperar. É o que tem. Peraí. Eu sei que aqui tem um baú. E, cara, mano, eu tô... Olha, eu já tô pegando uma maestria legal já. Maestria do pai já tá no 21. Black Lag. Chama! E ainda tem uma coisa muito boa. Quando a gente estiver no segundo mar, né? Ainda existe a possibilidade, Nicolas, da gente, tipo assim... Como eu posso explicar? Falar de uma forma bonita. A gente tem como melhorar o nosso Black Lag. Deixar ali no Black Lag V2, que já fica, tipo, um negócio muito mais insano, mano. Tipo, muito mais doido. Como assim V2? É, tipo, um update. Tipo, deixar mais... Ah, é... É, tipo... Ah, não sei como é que eu posso explicar. Tipo, sabe quando tem... É, tipo, um premium, tá ligado? Tipo, um negócio premium, entendeu? Entendi, entendeu. O especial. É, tipo, um negócio assim. Mas, cara, fica o negócio coisa malenda desse mundo, viu? Além de ficar forte, fica muito lindo. Ó, mas, ó, eu já tô dando um daninho melhor aqui já, ó. Meu Black Lag já tá reinando. Ó, plau, plau. Eu acho que isso daí foi uma tentativa de roubo meio falhada, viu? Não, pior que não. Eu não sabia que o meu chute era tão rápido. Eu só queria testar. Você não sabia que o seu chute era tão rápido? Só que eu fui muito longe. Aqui, ó. Eu vou quase pro outro lado, ó. Só com o chute. É, Black Lag. Primeiro, eu vou bem fraquinho. O chute, não. Você tem que tomar cuidado, senão você avua. Só coisa insana, ó. Tapa, 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 tapa. Aí, ó. Mano, eu já mal tô precisando usar a fruta, tá ligado? Mano, top demais, ó. Já upam até um levelzinho. Eu, por enquanto, tô upando corpo a corpo. Até porque, velho, a gente gasta bastante stamina. É, vai ajudar pra caramba, né? Tipo, a gente conseguir dar dano, né? No estilo de luta, mano. Porque eu, particularmente, eu prefiro mais upar no estilo de luta do que na fruta. Você acredita, Nicolas? Mas por que o estilo de luta? Você acha melhor? Eu acho que dá mais dano. Eu acho que eu não sei se eu consigo confirmar. Ô, louco, não consegue confirmar pra mim, Nicolas. Beleza. Eu não sei se é porque agora tá fraco o meu chute. Só que, por enquanto, eu prefiro a fruta mil vezes. Ah, é que talvez você não pôr tanto corpo a corpo, né? Mas isso daí, mano, é questão de gosto. Se você quiser usar fruta... Cara, obviamente que a fruta, tipo, que nem eu tô usando aqui agora, ela tá... Né? Mas eu sou muito fã do Sans, então, mano, pra mim, não tem coisa melhor que isso, não. Cara, daqui a pouco eu tô liberando já a primeira habilidade, já. Mas já? Eu tô level 10 ainda. Mas 3 é 10, no caso. Lógico, break dance, mostrar o... 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 O breaking dance. Tira, tira. Toma. Cara, que legal, outra missão. 75. Daqui a pouco eu já consegui pra lá, Nicolas. Eu deixo liberadinho aqui pra você. Coisa mal linda. Mas, cara, só mais quadro de maestria. E eu já pego aí o... O negocinho. O negocinho. Vem cá, ô cabra safado. Tem hora que eu esqueci de ativar as pernas ali, ô... Ah, se você não desativa, fica ativado. Você só não pode morrer. É, então, aí é o problema. Cara, mais um pouquinho de maestria e eu, pai... Nossa, vou conseguir, cara. Liberar, pelo menos, a primeira habilidade, mano. Break dance. Cara, você tem que ver, ô... Ô, 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 Nicolas, já é muito bom. Já ajuda demais, tipo... Metendo da dança no passinho do faraó. Break dance, você vai dançar, hein? É. Já dançou? Ainda não. Não liberei, não liberei. Mas eu vou liberar e eu já vou meter do break dance. Se você já quiser aqui vir fazer de plateia... Você verá o verdadeiro poder do Black Lag. Ah, e eu irei? Ó, eu vou fazer sem você, hein? Hum, não ia fazer nada. Tô chegando de qual estilo? Ó. Tome. Mentira. Agora foi. Ó, ó. Agora o negócio é louco. Toma. Nossa Senhora. Ó, mas não tirou nada. Então porque ele morreu. Perdão, perdão, perdão. Nicolas, eu sou poderoso. Ah, mas só porque você dança. Ué, é porque eu tenho uns bicudão forte. Essa aí não tem voz, não, né? Não, a do deserto é pior que não tem, mano. Eu acho que se pá, eles até pensarem em colocar, mas mano, o boss daqui eu acho que seria muito forte. Porque no anime, o boss daqui é o Crocodile, né, mano? E o Crocodile, o bicho é embaçado. Crocodile? É, o Crocodile. Ele é um crocodilo gigante. Brincadeira. Caramba, mas mano, tá tranquilinho. Tá de buenas. Vou dar ele do break dance, ó. Agora deu dano. Ah, então, falei, falei, cara. Mas ó, de pouquinho em pouquinho a gente tá upando, de pouquinho em pouquinho a gente tá rindo. Ó, já tô bem mais feliz. Já juntei até uma grana muito insana, Nicolas. Ó, já tô com 96 pila de money já. 96? Aham, mil. Aí. Aí eu saí já na frente. Aí é bom demais, mano. Não tem nem o que reclamar. Bom, o negócio agora é continuar farmando, tentar sair daqui. E, cara, mano, muito bom a gente ter pegado o black lag aí. Eu particularmente gosto, vai me ajudar. Só tem que liberar mais as outras maestrias, continuar upando, ganhando uma grana. Enfim, já já eu vou lá pra outra zona de farm. Mas, rapaziada, é isso, mano. Esse foi mais um vídeo usado. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar aquele likezão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau e voamos.